Guarapari, Rio de Janeiro, pra vocês verem o tamanho das distribuidoras, as empresas grandes, vai longe, isso daí é recente, não tão recente, há pouco tempo, coisa de anos já, eu lembro que tava construindo isso daí, boa tarde aí meu povo, bom dia, boa noite, salve e abraço pra todo mundo, que região que a gente tá aqui, como é que é o nome desse posto, posto Pekara, tradição, tradição restaurante, tamo na BR-101, descarreguemos ali, Na ArcelorMittal Descarregamos ali na hora do almoço mais ou menos Tem um trecho que andaram arrumando aqui Cadê a barulheira? Fala pra nós aí Cadê a barulheira? Vista tinha que ser nesse estilo Cadê aquela bateção dentro da gabine? Vai vendo Então Descarregamos ali Cedo peguei um trânsito ali chegando Trânsito lasqueado Nós estamos em dia graças a Deus Vamos voltar lá na mineração SB mineração de novo Deixando um salve e abraço aí pro Roberto nasce bem Pediu pra mandar um salve Pra toda a família dele Pra esposa Neda e os filhos Salve e abraço a toda a família lá É Silvio Nilde Silvio Nilde Pascoal Era de Curiuva no Paraná lá perto de Figueira né Agora mora em São Paulo Salve e abraço pra ela Antônio Evangelista Pediu pra mandar um salve e abraço Pra toda a família evangelista Tanto Tanto ali da região de Janáuba Eu acho né Acho que é isso Salve e abraço pra toda a família Evangelista Vocês viram a praca do Poço Tigrão Pra frente tem um Poço Tigrão aí Pegar um trechinho da 101 Desse trecho Vou pegar os trechos meio que intercalados Vocês tá vendo Salve e abraço a todos que acompanham o canal aí Tá bom Sem exceção de ninguém As vezes pulo alguma que a gente Anota mais aqueles um que pede né E na correria Aqueles que interagem mais Você vê mais Os nomes você lembra mais Entenderam? Mas Eterno Deus abençoe a todos aí Que acompanham Vamos passar pra banda de lá Que não é tão vazio né Esse aí é um bitreizão Grandeleiro bitreizão Chor de bola né Um stream line Chor ou Um escanhão Chor, chor Lá estamos vaziozinho né Então vamos seguindo Ele vai de boa ali Só na mãe do gato Né As vacas leiteiras ali O pessoal tira leite ali Tira leite das mimosas Né Então essa aqui é É A 101 né Então vamos ir na reta de Rumo aí a Guarapari Guarapari tá logo aí na frente Rio de Janeiro tá longe Guarapari tem umas praias boas Bonitas ali Aqui nós vamos seguindo A 101 aí vai seguindo Meio que o litoral Meio de De fora a fora aí né Aqui o litoral do Espírito Santo É Seguindo no litoral do Rio de Janeiro Segue também sentindo lá Pra aquelas bandas do Rio Grande do Sul Segue tudo aí A 101 né Tinha um carrinho ali na Queira né Tá ali Mas ele É uma caminhonete Então acho que aqui que é o poste de grão Se não me engano é ali Tem um rapaziada que sempre tá aí no poste de grão Diz que Fazendo Vídeos do caminhão usado aí Mas não achei essa rapaziada até hoje aí Salve e abraço pra eles Não sei o nome deles Mas eles fizeram comentário uma vez Aqui no poste de grão Acho que eu fiz Gravei um videozinho aqui Eles falaram que uma hora nós se encontrar Pra fazer uns videos Mas até hoje não achei essa rapaziada aí não Poste de grão Aqui no Espírito Santo Da BR-101 Nas proximidades do KM 332 KM 332 Tá um pouquinho à frente já né Agora vai falando pra nós Cadê a barulheira Vai escutando a barulheira da gabine aí Só vai fazer barulho Isso vai abrir aqui pra fazer vento ó Tá vendo Não sei se eu tô falando assim Preciso tá comparando A maioria das estradas que o Noé roda Tá tudo judiada né Quando você casa dessa aqui Parece que tá num berço É nem uma criança Dormindo no berço Chega a dormir Olha que cor legal Do CFHzão Vocês viram? Show de bola Queijo canastra Toma atrás da canastra O queijo vai vender aqui Deve ser né Canastra tá lá no Minas Gerais né Serra do canastra Pegar um trechinho aqui nessa banda Aí ó Saí do 335 Guarapari Buenos Aires É a 1KM Ó o caminhãozinho bonito de cor Tem uma corda aí pra mandar Buenos Aires Não é no States não É aqui no Espírito Santo Guarapari Eu nunca fui lá Mas dizem que o lugar lá é É top As praias de lá né Tudo né Show de bola O segundo me falaram Dá um 7KM pra dentro 10KM Não sei dizer Exatamente por aí Aqui na verdade Desde Serra Vindo pra cá Itapemirim Tudo é uma região Litorânea do Espírito Santo É bem próximo das praias né O lugarzão aqui é show É Vai pra vocês verem ó Pra quem Tem que ter Eu ouvi um comentário Onde ele falou Você tem que mudar Apertar os parafusos A gabine aí e tal Que tá batendo demais Faz tempo já Que eu ouvi um comentário A respeito Mais ou menos Nesse 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 estilo aí né Então acompanha agora A rodagem agora Acompanha agora Pra vocês verem A barulheira Tá fazendo barulho O problema não é Não é aperto de gabine É É a pista mesmo Que não colabora né Entenderam Olha que morrão bonito Aí pra frente Tão Tão duplicando né Tem bastante trecho Que tão duplicando Tem desvios Tu vai pra lá Vem pra cá Mas a tendência aqui É ficar tudo nesse Nesse modelo aí ó Né Tô deixando a rodada Pra vocês fazerem uma comparação Das estradas que dá a roda Pra cá As bandas na roda Que bate tudo E estrada boa Né Esse dia nós já passemos Que eu acho que semana passada Já passei pra cá Nós fomos lá no Paraná Voltemos Mandaram carregar outra Carga pra serra Aí pra vocês verem aqui Estão fazendo aí Plantando grama No meio aí Entre as pistas aí Né Aqui é Foi liberado recentemente Agora de lá Pode ver que o asfalto lá É novinho Novinho Tem vezes que tá pra lá Tem vezes que tá pra cá Conceição Conceição Casa da Figueira Rota da ferradura Desvio à esquerda Tem trecho que tá Desvia pro lado Desvia pra cá Devido a duplicação Que tão Efetuando aí A duplicação Né Eles vão liberando Conforme vai dando Agora né Vamos escapar pra banda De lá Tá vendo Tem um desvio Atenção Obras a mil metros Então Esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês Como é que tá A duplicação Que dá 101 E pra vocês Fazer uma comparação De estrada boa Estrada não boa Né Que nem as estradas Que não é roda Muitas estradas ruins Comparem a bateação Desse vídeo Dentro do caminhão No painel Aqui E compare Aqueles vídeos Que eu gravei Lá na rede No norte de Minas Comparem pra vocês verem Aí tá tudo em obra Rio Jabuti Que tá obra No 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 viaduto Pra lá Tão reforçando Ele não tão fazendo Acho que tão Reforçando Ele Que cachorro Né Ele devia ir fazer Um estilo Assim na estrada De Minas Gerais Né Vai que se Deus quiser Faz Né Tá sentada A vanzinha Deve estar Carregada E tá andando Também Spin Acho que é uma spin Não é Meu estilo Van Já passei E eu vou voltar Pra lá Tem outro Caminhão pesado Lá Vamos ser um pouquinho Ver se tem ninguém Atrás Não tem ninguém Atrás Então Ah tem um lá Vou escapar Vai Então vai Rapaziada Dei sinal Daí ele chamou Na luz Que era pra ir Então eu entrei De volta Né Tô indo um pouquinho Mais rápido Aí Só que aqui A velocidade É 80 Entenderam Se você andar Mais aqui Você tá botando A tua conta Em risco Né Vai dar até gosto Ó Quem vê Ó Abre a janela De lá Você escuta O barulho Do vento Esse viado Do vento Vamos sinalizar Com o negócio Escapado Geladeira Deitada Ali Né Aqui foi liberado Essa banda de cá Ó Asfalto novo Tá vendo A coisa do Prebão Por causa disso Aí ó Aqui tem um radar Não sei Será que é um radar Não sei se é um radar Mas Não vamos abusar Né Deu uma aneirada Na velocidade Senão Nós vamos levar uns presente E presente Nós não quer Né Presente de 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 Páscoa Aí Uma mortinha Não dá liga Né E os leites Das crianças Ficam penduradas Aí A cargona Não havia Acho que A banda de lá E vai os Colegas do Ramon Aí ó Ó o botecão Ó o botecão Tem barulho Não faz Silenciosa Ramon gosta da moto Ramon também Tá uma motona Potente Salve e abraço Pro Ramon Passemos aí Antes de ontem Acho que dia 7 Passemos lá No norte de Minas Espinosa Salve e abraço Pro Ramon Não sei se ele vai Ver esse vídeo Até os 13 minutos Se ele ver Salve e abraço Pra ele Salve e abraço Pro H-Drones Pro Eulvécio Que que esses carros Tem um trator Na frente Já vamos Escapando pra lá Pra não apertar Aí ó Os trator Aí das obras Aqui tem até Os coisinhos Da flechinha Sinalizando Aí Tá vendo como é Que tá ficando Show Isso aqui Não era duplicado Aqui foi liberado Liberado há pouco tempo Tava em processo De obras aí Estão liberando Os trechos Intercalados aí Tá ficando Show de bola Os trechão aqui Vai ter uma polícia Federal Aí um KM Pra frente aí Levar até na polícia E daí Velocidade Tá meio acima Então não vai adiantar Passar o caminhão Aí Senão vai Exceder a velocidade É o motoqueiro Turando pro meio Motoqueiro não Motociclista Então vocês Façam a comparação Aí Não sei quem Comentou aí Que Tinha que apertar As gabines Coisa e tal Acaso bateção Na casa de estrada ruim Porque lá Não tem o que fazer Se você estiver Devagar Se você estiver Ligeiro Vai fechar Aí bicho Tem um aqui Do lado Entrando Tá fechando Os cures Aí Aqui tem uma Polícia Federal Aqui parece que tem Uma balança Não sei se é uma balança Vou passar por aqui Não sei se é balança Não sei se é balança Não é balança não Tem que sair de volta Lá eu fiquei na dúvida Que eu fiquei atrás Do caminhão E nada a ver Com balança Mas na dúvida Eu não estava vendo A visão longe Mas sai de volta Na pista Achei que era balança Mas não era balança Na dúvida eu entrei Vai que é balança Daí se eu já tinha passado E daí como é que fica A gente passa tanto tempo Aqui A gente acaba esquecendo A balança Fica lá atrás Antes da saída Que vai pra 262 Eu estava Trocando as bolas Que ia lá atrás Logo que você vem Pegando a 101 Pra cá Tem uma saída Que vai pra 262 A balança é Antes do pouquinho Da Federal Eu tinha Comido barriga Mas na dúvida Na dúvida É bom entrar Porque as vezes Você passa E as vezes É balança E você Dormiu no ponto Vocês vão descorpando E as balangadas E bens Tá bom Mas é isso ai Meu povo Já está com 16 Para 17 Vindo do P Vai dando ré Na pista Então vamos sair Pra lá Pra vocês Ficar esperto Na entrada Que nós demos A vanzinha Passou nós Olha que show Meu povo Olha que estradona Maravilhosa Desvia Aqui tem mal desvio Tá tendo esses trechos Intercalados Que eles vão liberando Joga pra lá Pra esquerda Joga ali pra trás Liberaram Aqui estão fazendo Ainda aqui Já volta a ser Sendo trecho simples Mas Estão fazendo A duplicação Mas isso não é De hoje não Meu povo Isso não é De hoje não Até que eu falei Lá daquele texto De burtizeiro Lá que tá Feito Que pedindo Pra gravar de novo Aquela não Foi feita esse ano Foi feito O ano passado Frisar ai Que foi feito O ano passado Que as tapadas De buraco Lá no burtizeiro Entenderam? É isso ai Então meu povo Fiquem com Deus Só pra vocês Terem uma ideia Como é que tá Ficando aqui E questão das Bateção Como fazer uma Comparação Bateção da gabine Quando a estrada Ajuda Não bate nada Beleza No decorrer do calendário Vão se falando Agora que acabou Possibilidade passada Possibilidade passada Mas o busão Vai entrar ai Aqui esse trecho Agora não é duplo Jaqueira Jaqueira é o restaurante Ali Fiquem com Deus Tchau tchau E fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus